Você não é assim Você por si só já é tão atraente O que cê tá fazendo no meio dessa gente? Tá se escondendo dele, você sabe que é ele Tá querendo negar, tá tentando evitar, mas você sabe que é ele Que aumenta o seu fogo, que acalma o seu corpo Ele, você não assume, mas sabe que é ele Tá se escondendo dele, você sabe que é ele Tá querendo negar, tá tentando evitar, mas você sabe que é ele Que aumenta o seu fogo, que acalma o seu corpo Ele, você não assume, mas sabe que é ele Tá se escondendo dele, você sabe que é ele Tá se escondendo dele, você sabe que é ele Que aumenta o seu fogo, que acalma o seu corpo É ele, você não assume, mas sabe que é ele Tá se escondendo dele, você sabe que é ele Tá querendo negar, tá tentando evitar, mas você sabe que é ele Que aumenta o seu fogo, que acalma o seu corpo É ele, você não assume, mas sabe que é ele É ele, você não assume, mas sabe que é ele Que aumenta o seu corpo É ele, você não assume, mas sabe que é ele